Neste último sábado, dia 14 de setembro, a Polícia Militar de Matipó realizou uma operação que culminou na prisão de dois autores de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo duas ocorrências distintas. A primeira delas foi apreendido um pé de maconha de aproximadamente 50 cm de altura e uma garrucha de fabricação caseira. A segunda ocorrência de maior burro foi apreendida um revólver calibre .22, uma garrucha calibre .32, seis munições calibre .38, além de uma barra grande de maconha, uma barra menor de maconha, duas pedras grandes de crack e a quantia de R$ 3.595,00 em cédulas verdadeiras e a quantia de R$ 11.700,00 em cédulas falsas. Além de outros produtos de origem duvidosa, que provavelmente são produtos de receptação.